Música Atenção você de Presidente Prudente que acompanha o Giro Nesp. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do curso de especialização em Educação, Trabalho e Saúde Ambiental. São 50 vagas e os interessados têm até o dia 30 deste mês para se inscrever. A matrícula dos aprovados será entre os dias 13 e 15 de maio. O curso é de graça e você pode conferir mais detalhes sobre a documentação exigida e o processo seletivo no edital online. É só acessar o link aqui no post. Eu te espero no próximo Giro Nesp. Até mais!